Presidente, eu vou deixar aqui registrada na Casa, em nome da Frente Parlamentar do Café e da Agricultura, um requerimento de informação que solicita ao Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Lairo Maggi, informações sobre a fixação do preço mínimo de café para a safra 17 e 18, na portaria 840 do MAPA, que está publicada em 19 de abril. Presidente, colegas, senhores deputados e senadores da Frente Parlamentar, nós estamos desastrados, desastrosamente, sem política para o café. Um produto que fez o Brasil, que merece respeito de alto alcance social e não há preocupação. Haja visto que até hoje o diretor do DECARC é um substituto, terminando quase o mandato. Imagina, então, a consideração que está tendo o Ministério da Agricultura com o café e com os cafeicultores. E há, desde o Presidente da República e a todos os organismos, e a Sincal, que está trazendo trazendo 6 mil produtores para discutir esse tema. Eu peço a atenção dos senhores deputados, em nome da nossa frente, mas muito mais ainda, na defesa do produtor de café brasileiro.